Olá, eu sou o Luiz Oliveira e eu estou aqui diante de uma Uconnect dentro de um Fiat Argo, mas presta atenção bem se é só multimídia não igual a essa, porque vai servir para o seu carro também. Está ansioso para aprender como você vai emparelhar o seu telefone com o seu carro? Então, vamos lá? De maneira bem prática e rápida, funciona dessa forma. Na hora que você está aqui, vamos dizer que você esteja aqui na rádio, né? Você pode ir tanto na opção de mídia ou talvez na opção telefone. E olha que legal, na hora que você clica na opção telefone, ele pergunta, nenhum telefone conectado, parearam o telefone? Sim. Quando você clica no sim, automaticamente o Bluetooth desse carro vai estar disponível para você localizar com o seu telefone. E depois que você ligou o Bluetooth e botou ele para procurar, olha que interessante, ele vai aparecer aqui, exatamente o chassi do carro que é o seu. Quando você clicou para você botar para funcionar o Uconnect e também já confirmou lá o PIN, o que vai acontecer? Ele vai parear de forma bem rápida e prática. Deu o OK, dá o sim na tela e ele está ali funcionando, conectadinho, mandando todos os itens da sua agenda para lá. Olha lá, defini como favorito? Sim. Depois que você definiu como favorito e permitiu também o evento das mensagens e de todas as chamadas telefônicas e mandando também os contatos, olha que legal. Quando você clica em mídia, agora tem a opção de você colocar o Bluetooth do seu aparelho para funcionar. E clicando em fonte, você tem ali o USB 1, 2, o auxiliar e também o Bluetooth. Porque se você quiser a rádio, é só você clicar diretamente aqui. E talvez você esteja pensando assim, Luiz, eu acabei de pegar um carro usado e eu quero retirar esse telefone da minha agenda. Então você vem para a opção aqui de Bluetooth, vem aqui, telefones disponíveis de áudios ali pareados, né? Clicou aqui na direita e você pode vir aqui e desconectar esse telefone anterior. Só que melhor do que isso, você ainda pode excluir o telefone da sua multimídia e você refaz o processo novamente. Ok? Viu só como é prático e rápido? Só que você não pode desconsiderar que você só aprendeu isso porque está aqui no canal da Luiz Intermediações, que é especializada na venda de carro zero quilômetro e toda a sua entrega técnica passa por nós. Então, deixe um comentário, deixe também o seu like, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E qualquer vídeo sobre o assunto de carros e seguros pode falar conosco que nós estamos prontos para poder te atender muito bem, sem falar em financiamentos, que nós somos peritos nisso. Então, te aguardo no próximo vídeo. Combinado? Valeu!